Saudações, eu sou o Inventor e agora vou ensinar você a fazer bolas de fogo frias. Lembre-se, brincar com fogo é muito perigoso, se você for criança, peça ajuda a um adulto. E para fazer esta incrível experiência, você irá precisar de uma linha que seja 100% algodão, fósforos, uma tesoura, um pano 100% algodão e álcool. Com a tesoura, corte um pedaço do tecido. O tamanho vai depender da bola que você quer fazer. Aqui está o pedacinho de pano que eu cortei. Vamos enrolar até fazer uma bolinha. Com a linha agora, vai enrolando, 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 até ficar bem firme. Agora, amarre as duas pontas. Lembre-se, era importante você ter deixado um pedaço de linha no começo, para você poder amarrar no final. Corte o excesso de linha. Pegue o álcool e molhe toda a bolinha. É importante que ela fique bem encharcadinha. Com o outro pano, limpe toda a sua sujeira. Pegue a bacia de água. Coloque um pouco de água na superfície de onde ela vai ficar. Com os fósforos acenderem. E voilá! Para pegar ela, molhe um pouco as mãos. E brinque com a sua bolinha. Acho que você vai querer saber como funciona a nossa bolinha. Ela funciona mais ou menos parecida com uma lamparina. Você não sabe o que é uma lamparina. Uma lamparina é um aparato antigo usado para se obter luz. Era um potinho cheio de combustível com um pavio. Esse pavio ele ficava em contato com o combustível, que deixava ele sempre ensopadinho. Quando se colocava fogo num pavio, ele ia consumindo o combustível e ia queimando o pavio muito lentamente. A nossa bolinha funciona mais ou menos assim. Só que a nossa bolinha não tem um reservatório de combustível. Por isso, quando o álcool acabar de queimar, vai queimar o tecido. Você tem que molhar as mãos para conseguir segurar a bolinha por um pouco mais de tempo. Na verdade, ela não é uma bolinha fria. Ela é uma bolinha muito quente. Se você ficar segurando ela por muito tempo, você vai se queimar. Se você gostou deste vídeo, me deixe o seu like. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Se inscreve no canal e recomende o Inventor para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.